Oi pessoal tudo bem falando aqui das novidades e baixas na última terça-feira circulou nas redes sociais a porta desses três veículos que eram das empresas Transurbi Nossa Senhora das Graças e Verdão o que chama atenção é que em pouco tempo esses veículos estão sendo vendidos pelas três empresas que são do mesmo grupo já vou adiantar eu não sei o motivo da venda sendo que cada uma delas adquiriu mais unidades desse modelo não foi em grande quantidade mas pelo que eu entendi a intenção do grupo acho que era testar esses veículos provavelmente a empresa não deve ter gostado não sei dizer de fato o que aconteceu mas desde já as três empresas estão preparando mais inovações com o modelo VIP 5 além desses mascarelos ela também chegou a adquirir o Marco Polo que já está em operação aí esses três veículos serão substituídos por novos veículos ainda não se ainda não sei de fato qual o destino deles com a empresa que vai comprar isso a gente ainda não sabe isso apenas uma circulação que tá nas redes sociais lembrando que no Rio de Janeiro não são muitas empresas que adquirem veículos dessa carroceria está em grande parte carrocerias da Caio e até mesmo da Marco Polo esse modelo da mascarela foi lançado este ano as três empresas de pátria estava com a intenção de comprar esse veículo enquanto ainda não chegava mais veículos da Caio e acredito que para 2024 mais veículos da Caio deu ruim para várias empresas do Rio de Janeiro como chegar agora nesses últimos períodos do final de 2023 então é isso não perca ainda a próxima a nossa última Live do ano que vai falar o que esperar para 2024 o que vem pela frente novidades a expectativa de todos em relação à inauguração do BRT Transbrasil e o que será o que podemos afirmar de fato como será esse serviço isso tudo será feito um debate em cima desse assunto então aguarde então os próximos vídeos até a próxima